Bora pra análise sem spoilers do filme Águas Selvagens. E esse é o novo filme da Imagem Filmes que estreia agora dia 12 de maio nos cinemas. Inclusive a gente queria aqui agradecer o convite da Imagem Filmes pra gente assistir esse filme antes do lançamento e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscrevam também nas nossas redes sociais. A gente tem Instagram, Discord, tudo que é rede social e os links estão aqui na descrição do vídeo. E lembrando que vocês podem também ser membros, pra isso basta clicar aqui embaixo no botão Seja Membro e vocês têm acesso a benefícios exclusivos do canal, incluindo um sorteio exclusivo pra membros todo mês aqui no Budog Nerd. E esse aqui é um suspense policial com coprodução entre o Brasil e a Argentina. É, aqui a gente acompanha a história do ex-policial Lúcio Gualtieri, que ele vai investigar ali um crime que aconteceu na fronteira entre o Brasil, Paraguai e Argentina, que é conhecido como a Príplice Fronteira, né? Só que no meio dessa investigação ele descobre ali uma organização criminosa que tá envolvida ali com assassinatos, com tráfico humano, com prostituição, é bem sinistro. É, eu vou dizer pra vocês que a premissa do filme já me pega bastante. Eu adoro filme de investigação, que o policial tem que ir pra uma cidadezinha do interior e ver o que que tá acontecendo, ou descobre mistérios ali naquele lugar. Esse tipo de filme já me pega desde o início, né? E a gente tem um detetive ali com vários problemas pessoais, o que adiciona camadas ali de muita tensão ali, então o personagem fica mais complexo. Ele tá sempre fumando ali, é um cara complicado, a gente desconfia muito das relações dele e até um pouco do caráter dele em algum momento ali do filme. É o que torna ali esse protagonista mais denso e mais interessante. Ele às vezes se comporta como um mocinho, mas o filme inteiro ele fica flertando com um comportamento bem sinistro. É, essa construção da personalidade dele nem sempre é falada, a gente vê muito pelos detalhes ali, os detalhes do comportamento dele, as nuances. Então nisso eu acho que a construção do personagem é muito interessante, né? É, essa construção silenciosa, assim, é uma parte que eu gosto do filme. É, inclusive a relação do nosso personagem aqui, o Lúcio, com as personagens da Rita e a Blanca nos lembra em vários momentos ali aquele triângulo que acontece um pouco no Presença de Anitta, por exemplo, que era uma minissérie clássica, né? O que é uma referência muito boa, porque a gente gostava muito de Presença de Anitta. É, essa parte da história é bem envolvente e, olha, o filme ele traz assuntos ali bastante perversos, né? Tem tráfico humano, perseguição ali, pedofilia, são assuntos muito pesados, então nisso o filme ele traz alguma densidade, né? E até aí o filme ele acaba nos trazendo uma coisa positiva, assim. Ele chega a flertar com a gente, assim, a gente chega a pensar que ele vai alcançar, assim, num patamar de força, de impacto, a gente pensa até em relatos selvagens, assim, mas infelizmente esse filme decepciona em vários aspectos. É, eu acho que o maior problema é trazer assuntos tão pesados assim e acabar não desenvolvendo esses assuntos, né? Fica, sim, tudo num lado mais velado, mais obscuro, mas o filme acaba não aprofundando esses assuntos, né? Não tem nenhum personagem nesse filme que queira encarar de frente o problema, que queira mexer nesse vespeiro, então, assim, acaba ficando tudo muito escondido, muito velado, possa ter uma mensagem estranha. Outro ponto muito esquisito é que eu acho que não é legal pra uma produção, assim, eu gosto quando tem uma outra cena de nudez que tem a ver com a história, que eu acho que se encaixa na ambientação, mas às vezes o filme aqui cai em muitas cenas extremamente gratuitas de nudez e que se repetem, se repetem, parece que é com o objetivo de chamar a atenção de algum público, mas aqui eu acho que não encaixou muito bem, né? Quando o filme aborda uma parte ali com prostituição, ou quando ele tem uma parte de sedução ali, é interessante uma cena de nudez, mas tem uma personagem blanca no filme, tem cenas super gratuitas e muito repetitivas, assim, com seios à mostra, então acaba ficando muito gratuito mesmo. É, o filme ele até tem um tom provocativo, uma parada de sedução ali no meio, mas em alguns momentos acaba sendo extremamente gratuito mesmo. E na minha opinião, acho que um dos pontos com menos qualidade aqui do filme são as cenas de ação. Tem algumas cenas realmente péssimas aqui do filme, que dá a impressão, assim, de um muito baixo orçamento. É, o filme ele já começa com uma perseguição ali naqueles 5 minutos iniciais, já não é uma perseguição lá muito boa, agora as cenas de ação são realmente horrendas no filme, né? Eu confesso que eu chego a ficar até chateada, assim, porque a premissa do filme é interessante, a gente fica com uma expectativa de que o filme vai ser legal, mas, assim, ele não acaba não conseguindo, assim, completar aquilo que ele deveria ser contundente, forte, ter um roteiro forte, assim, que realmente envolvesse a gente. Ele acaba, assim, não conseguindo fechar bem o filme e essas cenas de ação são realmente horríveis. É, agora o filme tem atuações boas, né? Tanto do lado brasileiro como do lado argentino e paraguaio, eu acho que a gente tem bons atores aqui. O Roberto Birindelli, ele traz um personagem bem instigante, assim, em alguns momentos ele é bastante calado, mas a gente fica com essa dualidade dele, assim, a gente fica querendo saber mais. Então, realmente, a atuação dele tá muito boa. É, a própria Mayanna Neiva, né, que ela traz uma personagem interessante ali, sedutora, misteriosa, eu acho que ela tá muito bem no papel aqui também. Eu adoro a Leona Cavalho, eu acho ela extremamente boa atriz. Infelizmente, aqui no filme, assim, eu achei ela subaproveitada, ela aparece pouco e uma das melhores cenas do filme ainda é com ela, né? É, um filme que tinha muito potencial, mas aquele é o roteiro mal desenvolvido, que poderia ter ido além e a parte técnica também acaba atrapalhando bastante a qualidade final do filme. É, essa parte técnica realmente deixou a desejar, a gente tem problema de equalização de som, de transição de cenas, essa parte ficou bem amadora mesmo. É, o filme tinha muito potencial pelos assuntos trazidos, mas os assuntos acabam não sendo abordados da maneira que a gente esperava, com mais contundência, e o filme acabou pecando pelo roteiro, pela parte técnica. Então, apesar das atuações, o filme, ele não foi além do que realmente a gente esperava, né? Então, a nossa nota pro filme Águas Selvagens é 2,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!